Fala, meus amores, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e, gente, mano, eu imagino que quando vocês estiverem vendo esse vídeo A gente vai ter alcançado a meta de 10k, mano, então, mano, talvez vocês ainda não tenham chego, mas, tipo, falta... Não sei se chego é a palavra certa, não sei se fala, mas, enfim... Mano, falta apenas 50 inscritos, cara, a gente tá ganhando uma base de 100 por dia Então, velho, muito obrigado por todo o carinho que vocês estão me dando, tá? Cara, eu recebi... eu vou receber, mano, presente de vocês, mano, eu vou abrir em vídeo aqui quando chegar Tem, acho que uns 2, 3 presentes pra chegar pra mim Velho, vocês estão... cara, vocês não tem noção do quão feliz vocês estão me deixando Vocês são foda, mano, tá ligado? Vocês são foda pra cacete E muito obrigado, mano Cara, deixa eu tirar o som do... do WhatsApp, senão vai ficar pitando, mano Não vai... vai ficar pitando Pronto Mano, vocês não tem noção do quão vocês estão me deixando feliz, aí vocês são foda demais Eu sou muito grato pra vocês, mano Hoje vai lançar... eu tô gravando esse vídeo no dia 14, então... Não, no caso... é hoje já, só que é meia-noite e meia, então... Ainda não lançou os 7 minutos, mas vai lançar Eu garanto que todas as músicas eu vou trazer dos 7 minutos, tá? Sem exceção alguma eu vou trazer, ok? Porém, não sei se vai ser tão rápido, porque tem que ver a hora que vai lançar, mano Tem que ver a hora que vai lançar as músicas, velho O bagulho é... é simples, mano, tem que ver a hora que vai lançar Se lançar depois das 6, mano, eu consigo trazer basicamente instantâneo pra vocês Pra, tipo, assim que sair eu já faço o react e já aposto Mas enfim, mano, gente, é isso Eu sei que eu enrolei muito pra falar no começo do vídeo Mas eu só queria agradecer, mano, pelos 10k Eu sei que ano que vem a gente vai crescer muito mais Eu vou estar aqui com vocês, eu espero, se Deus quiser Eu vou estar aqui com vocês por muitos anos ainda, pode pá? Enfim, mano, hoje a gente vai reagir na música Eu tô devendo, eu tenho um tempinho Beláquio, vídeo oficial, peso pluma Da Anitta, mano E do peso pluma, velho Segundo, não Hoje tá no terceiro, não em alta, velho Então é isso, mano, sem mais delongas Que eu falei demais no começo do vídeo, velho E é isso, mano Se inscreve no canal Bora Pras próximas metas que eu vou falar depois Que a gente chegar mesmo pros 10k Pode pá? Cara, tô com tosse, deve ter um mês já, mano Eu fui silenciar o bagulho, eu deixei aberto Porra isso Caramba, agora que eu reparei, mano A edição A diva lá atrás Cara, aí você vê que o pessoal fala que entende espanhol, mano Pelo menos eu, velho Entendi uma palavra que ele falou, mano Eu ia perguntar se esse cara era famoso Tem quase 5 milhões de inscritos Então acho que é Eu amo esses vídeos, mano Cara, eu tô tentando entender o que ela tá falando, velho Eu não tô conseguindo, mano Como que pode, velho? Onde que eles estão, mano? Mano Não sei se é referência, mas parece o posto de Esparta, mano Nossa, nem é um voce, mano Jurava que tinha um buracão Você é bem mais parada do que o normal Os carão da Anitta, mano A edição tá muito boa, velho Tá muito Olha o beat, mano Ela fez certinho, viu? Caramba, ele tá fazendo muita música agora pro fim de ano, né, mano? Mulher tá uma diva, né, velho Tá estourada pra cacete Anitta Cara, ficou muito bom, mano Ficou muito bom, velho Cara Mano Sensacional Cara, olha o tanto de gente, mano O tanto de gente, velho Cara, enfim Mano, a música da Anitta, ela Sempre, velho Sempre que essa mulher posta música Independente de quem que tá com ela, mano Ela fica nos em altas, mano Como sempre Nossa diva brasileira, né, velho Mas enfim, mano Gente, a música tá muito boa A música é mais parada do que o normal da Anitta Mas mesmo assim, mano A música tá sensacional, velho Gente Eu sei que esse vídeo eu pausei, mano Porque a música da Anitta Geralmente dá problema no canal Em monetização Mas enfim, mano Muito obrigado De novo, velho Vocês tão no fundo do meu coração, mano E é isso, mano Bora pra cima pro próximo ano Tá acabando o ano, mano Vocês tem noção, velho Tem noção, mano Até a próxima E tchau